Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 erros de estilo que todo adolescente comete. Na verdade, tem alguns caras que já não são mais adolescentes, mas continuam cometendo esses erros. E aí, se você é novo aqui no canal, chegou por causa desse vídeo, já vou te dizendo, se prepara porque vicia, você vai querer assistir todos os vídeos aqui no canal, fazer um de boa flick, se maratonar, tudo. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, comenta que isso me ajuda demais e também ajuda o YouTube te indicar os vídeos aqui no canal, porque ele vai ver que você curte e sempre que eu postar, ele vai te mandar os vídeos, beleza? Então, vamos lá. Primeiro erro que eu quero dizer aqui é você deixar a sua mãe escolher as suas roupas. Cara, que a sua mãe quer o seu melhor, isso é incontestável, isso não tem o que dizer. Mas isso não quer dizer que ela está ligada no que é tendência, no que está em alta na moda masculina. Provavelmente, ela está atualizada no que está em alta para a moda feminina. E aí, se ela compra as suas roupas em loja de marca, a probabilidade dela errar é menor, porque geralmente essas lojas fazem a nova coleção, a coleção da estação, de acordo com aquilo que é tendência, aquilo que está em alta. Então, eles pegam a coleção antiga e tiram da loja. E aí, a sua mãe vai chegar lá para escolher as suas roupas. O que pode acontecer é que ela pode escolher uma roupa que seja um estilo completamente diferente do seu estilo, do que você gosta de usar. Mas, se ela compra as suas roupas em loja de departamento, meu amigo, a probabilidade de um erro acontecer é muito grande. Porque em loja de departamento está coleção nova, coleção antiga, peça encalhada, peça em liquidação. Está tudão, misturado, espalhado pela loja. E aí, o erro pode acontecer. E aí, a solução para isso é, você pega e vai junto com a sua mãe para escolher as roupas, porque você está ligado no que é tendência, você está ligado no que é o seu estilo, mesmo que não esteja em alta, mas você sabe o que faz parte do seu estilo. De repente, sei lá, você não gosta de uma calça muito justa, e aí a sua mãe compra para você calça justa, você não gosta. E aí, cara, para resolver isso é você pegar e vai junto com ela na hora de comprar a roupa. Claro que você vai escolher as roupas dentro do orçamento da sua mãe, mas você vai escolher aquilo que você gosta, aquilo que tem a ver com você. Segundo erro, medo de mudança. Cara, eu sei que essa idade, a zoação corre solta, a galera zoa com força, mas você ficar insatisfeito com o seu estilo ou o seu corte de cabelo, e você não mudar isso porque você tem medo da mudança, que a galera vai zoar, ou de repente a sua cidade é muito pequena, e aí é uma cidade de interior, e você quer usar um estilo diferente, mas você fica com medo de usar, porque vai chamar a atenção. Cara, você tem que estar feliz com você e se sentir seguro, satisfeito com o que você está vendo no espelho. E aí, uma dica que eu dou para a zoação é o seguinte, você já chega se zoando, porque a partir do momento que você se zoa, já perde a graça da galera te zoar, beleza? Terceiro erro, focar na quantidade e não na qualidade. Cara, acredita. Às vezes vale muito mais a pena você comprar, no lugar de cinco camisetas, você comprar duas, mas que sejam duas camisetas com corte legal, com caimento maneiro, e aí uma camiseta que seja versátil, que você vai conseguir usar de várias formas diferentes, montando vários looks diferentes, do que você pegar e focar na quantidade e querer comprar cinco, de repente, que não tem corte legal, não tem uma boa qualidade, não tem um bom caimento. E aí, daqui a pouco, você vai ter que se desfazer dessas camisetas, porque, tipo, além disso tudo, elas não duram muito tempo. Então, foca na qualidade e não na quantidade. Aqui no canal tem vários vídeos que eu te dou dicas de como você usar as mesmas peças de roupas, mas de uma forma completamente diferente. Dobra aqui, dobra do outro lado, amarra na cintura. Uma terceira peça é muito bom para você conseguir, sabe, montar vários looks diferentes com uma quantidade não tão grande de roupa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de vários vídeos que dão essas ideias aí para você, sabe, abrir a mente aí, destravar a criatividade, e aí você vai olhar o teu guarda-roupa e vai conseguir montar vários looks diferentes. Quarto erro, ter vergonha de cuidar da higiene do corpo. Sinceramente, eu não consigo entender essa vergonha. Às vezes o cara tem espinha, tem foliculite no rosto, e aí, cara, é só lavar o rosto com sabonete próprio para o rosto, tu usar protetor solar, usar o hidratante para não ter aquele efeito rebote, que eu já falei aqui no canal, e aí o cara com vergonha disso de simplesmente ele não usa, e fica com o rosto cheio de espinha, fica com mancha porque não usa o protetor solar, aí vai para o sol, vai correr, vai praticar algum esporte no sol, não usa protetor solar, e aí fica com o rosto manchado, porque tem vergonha de usar, andar com protetor solar. Cara, não tem problema nenhum, não é vergonha você cuidar do seu corpo. Cara, ele é seu, você vai ficar a sua vida inteira com essa carcaça aí, então, se você não cuidar dela, e quanto antes você começar a cuidar, é melhor. Imagina daqui uns anos como é que você está, então, cara, relaxa. Engraçado, isso é uma coisa, vou até abrir um parênteses aqui, isso é uma coisa que eu sempre tive isso de cuidar, tanto é que hoje em dia, às vezes, as pessoas olham e falam assim, caraca, cara, como é que o seu rosto, quantos anos você tem, fica meio assim, falando da idade. Cara, assim, sacanagem, eu uso produto, tipo, para o rosto, eu cuido do rosto com produtos hidratantes, as paradas, acho que desde os 17 anos. Então, assim, cara, você colhe os frutos lá na frente, então, vai por mim, vale a pena você cuidar do seu corpo, e deixa essa vergonha de lado. Outra coisa, às vezes, também, é o cara, sei lá, tem CC, e aí, tipo, é natural, gente, a gente sua, a gente fica com cheiro ruim, isso acontece com todo mundo, não é uma exclusividade sua ou, enfim, daquele seu amigo que, às vezes, tem um cheiro ruim, não é exclusividade dele, isso acontece com bastante gente. O lance é, cara, tipo, depois do intervalo na escola, você sente que, cara, fica com cheiro ruim? Cara, vai no banheiro, joga uma água embaixo do braço, seca lá com papel, pega um desodorante, leva o desodorante na sua mochila, espirra o desodorante e acabou, tá resolvido. Então, não precisa ter vergonha de cuidar do seu corpo. Bora pro quinto erro, mas antes, vai memorizando todos esses que eu já falei aqui, e me diz aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros, e você já mudou, ou se teve alguma coisa que eu falei aqui, sabe, caiu a ficha pra você e você falou, cara, verdade, vou mudar isso. Diz aqui nos comentários que, além da gente trocar uma ideia, você também vai encorajar outros garotos a quererem mudar. Então, deixa aqui nos comentários, beleza? E o quinto erro é não ter postura. E a postura que eu tô falando aqui não é só a sua postura corporal, mas é a sua postura do seu estilo, a sua postura como que você lida com as situações que acontecem à sua volta. E aí, essa falta de postura pode ser por dois motivos. Um por desleixo e o outro por timidez. Se for, vamos lá, se o seu caso for falta de postura, tipo, de repente acontece alguma coisa à sua volta e você não tem uma postura ali legal, firme, sabe, fica meio em cima do muro, é uma pessoa indecisa ou, sabe, acaba tendendo pra ter uma postura pra prejudicar alguém ou a sua postura mesmo como pessoa, sabe, um cara relaxado, um cara desleixado. Cara, preste atenção. As pessoas que você convive hoje, lá na frente, podem ser as pessoas que têm o poder de te dar uma oportunidade de emprego, te indicar pra alguma vaga legal ou te ajudar em algum momento, em alguma situação da sua vida. E aí, se você tem uma postura ruim, cara, isso fica agravado. E aí, lá na frente, quando você precisar de alguma coisa dessas pessoas, pode ser que elas lembrem de como era a sua postura na adolescência e aí, simplesmente, elas não queiram te ajudar por conta disso. E às vezes, né, nem, ah, não quis me ajudar por maldade. Não! Às vezes, você teve uma postura tão ruim que, de repente, lá na frente, ela te ajudar, pode ser que ela se prejudique por te colocar, de repente, numa posição, entendeu? Vamos supor, ela é um gerente de uma empresa. E aí, na sua adolescência inteira, você teve uma postura de relaxado, desleixado, não cumpria com nenhum dos seus compromissos. E aí, lá na frente, ela tem, né, o poder ali de te dar um emprego. E aí, o que ela vai ter na memória é é isso que você é desleixado, que você não tem compromisso. E, de repente, ela te dá essa vaga de emprego lá na frente, pode colocar o dela em risco, porque se você fizer coisas erradas lá, você vai prejudicar ela, entendeu? Então, assim, preste atenção na sua postura, em como você se veste, em como você se porta, se você é educado com as outras pessoas, entendeu? É isso. É essa postura que eu tô querendo te dizer. Mas aí, se a sua falta de postura não é por desleixo e sim por timidez, cara, é o seguinte, vai pra frente do espelho, dá uma olhada, vê se, de repente, não é o estilo de roupa que você tá usando, o estilo de corte de cabelo, que tá te deixando inseguro. Então, tenta encontrar qual é o motivo da sua timidez, o que te deixa tão inseguro ao ponto de você se anular, de repente, no meio do grupo. E aí, se for necessário, sei lá, botar uma roupa diferente, uma camisa, porque a roupa tem esse poder, galera. A roupa tem esse poder de fazer a gente se sentir mais seguro. E não tem nada de errado você usar as suas roupas pra isso, beleza? Então, se o seu problema é timidez, tenta encontrar algum estilo que vá te fazer sentir mais seguro. E aí, você não vai ficar tão tímido, beleza? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se alguma das coisas que eu falei aqui te acendeu uma luz, um alerta, e aí você vai mudar alguma coisa na sua vida, cara, pega o link, compartilha aí com seus amigos, com seu primo, de repente, com seu filho. Cara, compartilha pra todo mundo. Se ele te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas também, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!